Ei, Graça! Vem cá, tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da Chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinão. Vem cá, Graça, por que que tu colocou o nome da criança de Chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a Chubaquira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade? Pago meia também? É, paga meia e usa a sunga geriátrica. Porra que isso, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o que que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porrada da vida. Acho que eu tomei umas porrada também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é um empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, vai. Vai, pra garantir. Olha só. Uhul! Pois é, gente. Uhul! Vou dizer. Uhul! Eu vou colocar meu biquininho fio dental porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu boco na rua. Não, confinental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantenha temática. Ah, é, mãe? Uhul! 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 Ah, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão lá de Vila Isabel me emprestou. Ai, gente, que saco. A Marraia tá um grude. Não tô aguentando. Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Olha, cunha. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Ah, é invejosa, hein? Ô, mãeê! Uhul! 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 Merra! Ô, mãeê! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael! Por favor, né? Se recomponha. Se recomponha. Aquela boca, Marraia! Aquela boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empoderamento, querida. Tá? Eu sou livre. I am free! Ué, mãe! Ai, toma! Quer de quem, então? Que tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira. Ah, não. Tá bom. Olha só, gente. Vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com o tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei, a vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro, porque vai ficar quente, tá um calor da porra, manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos, ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Tampouco, vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora! A gente tá na piscina! Vambora, vambora, vambora pra dentro, vambora! Vambora pra dentro, vambora! Vambora pra dentro, vambora! Vambora pra dentro, vambora! Então senta aí, senta aí! Eu tô falando uma vez só! Fica óbvio! Ai, bora! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Caramba, que saco! Fica empolando! Nossa! Que cara amarrada! Vambora! Que beijosa! Que beijosa, bonita! Que beijosa! Que beijosa! Gente, vão parar de brincar que a chuvaquira tá dormindo! Que beijosa! Que beijosa, bonita! Ela vai acordar, caceta! Acordou! Vai! Põe lava dentro! Põe essa bebida lava dentro! Pelo amor de Deus! Sinceramente! Sinceramente! Quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso! Olha aqui, ó! Essa louça, hein! Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei! Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor! Pra inauguração do piscinão! Não posso! A louça também é de porcelana e não se estraga! Então tu pode lavar! Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água! Acabou a água! Ha! 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 Olha! Ah, não! Fala, gente! Vai lá, vai lá! Pai! 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 Porra! Porra! Pai! Deu outro susto! Olha aqui, ó! Gente, a água acabou! Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você ver alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca! Ela só tá querendo um pouco de concreto! Eu tô cansada, gente! Água mole em pedra dura, dando bate até que acaba a água! Se não pedrardes a tua pedra, não saberás o duro que és! Portanto, não é duro, é mole! Mateus, versículo 7! Ó, mamãe, eu posso conseguir um carro-piva pra senhora! Se é a água que tu queres, é a água que terá! Gracinha! Gracinha do meu coração! Minha coisa querida, meu tesão! Mãe, que bonitinha a poesia dele! Aqui, mãe! Aproveita meu pai! Talvez ele possa ajudar a gente com o sino a guardar água! Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente! Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo! Só que não assino isso! Mãe, por que você não manda a moça ir embora? Eu tô querendo mandar a moça ir embora, mas não consigo! Eu não consigo! Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego! Tá difícil de arrumar! Isso é verdade! Seriamente! Não, e na boa, cara! Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também! Não, me cansa mesmo! Pra tu ver, meu irmão Milo tá igual ao bico de fogão velho! Bico de fogão velho? É! Tudo entupido! Não, não tem condição! E é bom porque o moça, enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba! Não, eu não sei! Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez! Tô escutando! Tô escutando! Ó! Escutando tudo! Que bom! Senão ia ser brocha e surdo! Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Eu vou querer! Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal! Uma hora assa! Entendeu? Entendi! Entendi! Pode deixar! O peru daqui não funciona, pode até torrar se quiser! Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer! Mas tu não tem coisa errada nesse negócio não, né Padro? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu! Desce o carro-pipa! Ela vem! Chama! Chama! Chama ela que ela vem! Olha aí! Olha aí! Promoção! Três reais o litro! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ops! Sueli, me esclarece aqui uma coisa! O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa! Vai lá! Pá, tu podia ser até água do Valão! Que não tinha problema! Para! Para de se debater! Parece peixe ser oxigênio! Porra! Parece pobre! Não parece não, mãe! São! Atenção! Atenção! Miçanga! Colares! Adereços! Etc! Quem gostaria? Dá uma olhadinha no material! Eu gostei desse branquinho aqui! Me vê qua! Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca! Queremos sim! Trabalhamos! Tamanho PM ou G? É GG! Tá bom! Maia! Economiza, brother! Sacou? Eu quero botar o José Carlos para nadar! Quem? Ai, quem é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica! Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó! Ah! Você sei! Vai dar um tibum! Joãozinho! Vai dar o quê? Um tibumzinho! Filho meu que entrar na piscina vai tomar ele um tibumzinho! Credo! Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas come como se fosse! Tá? E aliás, pra manter essa bunda, tem que comer, ó! Oh! Oh, mãe! O que que é? Isso! Aqui, mãe! Essa canga é só pra proteger a cara do sol mesmo, né? Não, pra proteger o sol da tua cara! Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé! Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas! Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado! Ai, que ótimo! Não, não é chata não! Eu não sou chata não! Não é chata não! Tu vamo parou? Vamo parou! Que é bom porque tá todo mundo de salva-vidas e é bom que ela vai virar a mulher da finança! Isso! Vai cobrar todo mundo aí, ó! A mulher da finança! É, vai lá! Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo! Vou pegar o dinheiro! Vambora! Dá o dinheiro! Vambora! Vambora! É bom! A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador! Sim! Olha aqui, ó! Dá licença! Ô, Sonara, vem cá! Vem que tu não tá fazendo porra nenhuma! É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui! Aí compra as coisas mais de urgência da casa! É, arroz, feijão, camisinha... Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali e uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, e o meu pai? Não vale por um!